Tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Esta é a missão da Unileu. Esta é a nossa missão. Construir uma sociedade para todos é o que queremos. Construir uma sociedade para todos é o que fazemos. Por isso, temos um excelente time e muitas frentes de trabalho que, com muito amor, fazem a inclusão acontecer. Venha! Venha conhecer os nossos resultados de 2016. Nós, do time Mais Eficiência, fazemos a inclusão da pessoa com deficiência acontecer no mercado de trabalho. Em 2016, foram mais de 2.500 pessoas com deficiência atendidas e 840 participaram de nossos cursos de qualificação profissional. Em parceria com 45 empresas, mais de 400 pessoas com deficiência conseguiram um emprego. 273 pessoas com deficiência participaram em programas alternativos de inclusão, como o Programa de Qualificação Profissional com Vínculo Empregatício e o Emprego Apoiado. Nas empresas parceiras, 580 pessoas foram capacitadas para realizar a inclusão com mais eficiência. E o Mais Eficiência ultrapassou as fronteiras do Paraná e tem atendido também o Estado do Rio de Janeiro. Por meio de parcerias locais, temos feito a inclusão acontecer para as pessoas com deficiência de lá. Nós fazemos a inclusão acontecer! Nós, do time Mais Aprendiz, fazemos acontecer a inclusão do jovem no mercado de trabalho com o Programa de Aprendizagem Profissional. Em 2016, com 17 empresas parceiras educadoras, mais de 480 jovens tiveram a oportunidade de colocar em prática os conteúdos aprendidos em um dos 10 cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, estamos contribuindo para que os jovens tenham um futuro ainda mais promissor. E falando em futuro, o nosso novo projeto de pré-aprendizagem profissional O Mais Futuro, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, capacitou 390 jovens em vulnerabilidade social, jovens entes na faixa etária de 14 a 17 anos, com o objetivo de aperfeiçoar e aprimorar os conhecimentos para ingressar no Programa de Aprendizagem Profissional. Nós, do Centro de Educação Infantil Mundo para Todo Mundo, estamos fazendo a história da educação inclusiva em Curitiba, atendendo crianças com e sem deficiência de 2 a 5 anos de idade. Este ano, abrimos as portas de nossa escola e já estamos praticando uma pedagogia inclusiva que oferecerá um futuro melhor para as nossas crianças. Nós fazemos a inclusão acontecer bem! Nós, do Supera, somos uma oficina de geração de renda que a Unileu implantou em 2016, com oficinas de costura, serigrafia, estamparia e artesanato. Neste ano, já capacitamos mais de 50 pessoas nas técnicas e modalidades dos produtos do Supera. Desenvolvemos um portfólio e vendemos mais de 6 mil produtos, gerando renda para públicos em vulnerabilidade social, tais como pessoas com deficiência, imigrantes refugiados, entre outros. Já são 15 produtores certificados para produção. E essas pessoas já estão aproveitando a oportunidade que o Programa Supera oferece. Nós fazemos a inclusão acontecer! Música Nossas ações de mobilização social também fizeram a inclusão acontecer em 2016. Foram diversas participações em conselhos, feiras, congressos e eventos que mobilizaram e sensibilizaram mais de 10 mil pessoas para a inclusão. Assim, nós também fazemos a inclusão acontecer. São muitas frentes de trabalho. São diversas mãos. Que com amor, fé, respeito, ética, inspiração, união, profissionalismo, persistência, inovação, colaboração e cooperação, formam quem nós somos. Formam a Unileu! Nós fazemos a inclusão acontecer! Somos todos no Unileu! Uuuu!